Meu nome é Adriano, sou aqui de São Paulo e queria falar da tecnologia da internet que está tendo aqui que é uma inovação muito grande porque o Brasil nunca teve uma conexão tão grande em um evento e eu acho estranho porque a Speed não é uma das mais bem cotadas fora daqui e como os outros países já tem essa conexão há muito tempo, eu achei estranho de começar a ter aqui no Campus Party, uma coisa que eu achei legal.